Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo Ilia Ser, que convida mulheres a serem tudo aquilo que elas quiserem ser. Esse nosso Del Parfum, ele está ali um pouco mais intenso do que o nosso Ilia tradicional e um pouco menos intenso que o nosso Ilia secreto. Mas eu vou dizer para vocês, tá? É um Del Parfum intenso, com um bouquet floral branco e que tem ali a vanila clássica e também a nossa vanila baiana. Mas eu quero falar para vocês das notas que ele possui. Na saída, ele possui bergamota e lavanda. No corpo, lírio, jasmin e rosa. E no fundo, cumaru, musky, patchouli, âmbar e, claro, a vanila. O nosso Ilia Ser está promocionado em seu lançamento, assim como diversos produtos dentro do nosso espaço digital. A gente está com mais de 500 itens que estão com desconto de até 50%. Mas eu vou falar para vocês, tá? Se você quiser levar para casa hoje o Ilia Ser, você vai garantir 50 reais de desconto. E para isso é muito simples. É só você acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e utilizar o cupom Ilia Ser. Aproveite esse momento para se transformar em tudo o que você quiser ser com o nosso lançamento Ilia Ser. E garanta o seu desconto de 50 reais acessando o link que está aqui abaixo, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar. Um grande abraço, pessoal. Até mais! E até mais!